Da sequência, eu dei uma bobeirinha aqui, que repara que o rodapé está junto com o corpo da página. Então, quando eu deleto ele, ele deleta tudo. Eu não quero que isso aconteça. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar esse índex aqui. Eu abri novamente aqui o template, por isso que é importante salvar o template. Eu abri ele no Fireworks. E reparem aqui na parte que ficou cortada, o que aconteceu? Ele realmente deixou o corpo junto com o rodapé, porque eu não fiz slice. Eu vou ter que fazer pelo menos uma slice aqui de marcação. Slice são essas marcações verdes aqui, que na verdade se chama fatia, para a gente poder cortar um pedaço do layout. Então, eu quero que ele mande essa parte separada dessa de baixo. Então, basta eu pegar aqui a ferramenta de fatia e fazer uma fatia aqui. Posso fazer para cada um deles. Depois que eu exportar, então, isso vai ser exportado separadamente. O topo não precisa, porque por ele estar lá em cima, ele já vai exportar toda essa parte aqui do topo. Os botões também, porque eu configurei os botões para botões. Se eles não fossem imagem estática, eu teria que fazer slices nele também. Aqui eu posso clicar e renomear. Por exemplo, aqui vai ser o meu conteúdo. E essa última aqui vai ser o meu rodapé. Então, só com isso aí eu já consigo consertar aquilo. Vou ter que exportar de novo. Arquivo, exportar. Só que agora eu já vou exportar para dentro da pasta onde eu tenho lá no servidor, para que não tenha que copiar tudo de novo. Então, disco local, arquivo de programa, vertigo, www, loja, template. Então, eu vou exportar para cá e ele vai mandar substituir tudo. Ok. Vou deixar ele substituindo todos os arquivos. Então, beleza. Prontinho. Exportado. Vamos olhar aqui no Dreamweaver se ele está tudo ok. Vou mandar atualizar aqui. Ele vai pegar o índex novo agora. Duplo clique em cima dele. Vou vir para o design. Deixe-me ver como eu tenho isso aqui. Eita, mole, hein? Voltando lá. Qual foi meu mole? Ele só exportou para mim essa fatia de baixo aqui. Não prestei atenção na hora de exportar. Então, arquivo, exportar. Desmarque isso aqui. Somente fatia selecionada. E salva direitinho que vai funcionar direitinho agora. Ok. Substituir os itens existentes. Ok. Agora, espero que agora tenha funcionado. Vamos voltar para o Dreamweaver. Deseja carregá-lo novamente? Sim. Ele já reconheceu que isso aqui foi alterado e pediu para me recarregar novamente. Era só também eu atualizar e dar um duplo clique em cima do índex, como eu fiz da outra vez. Então, agora eu já tenho aqui, ó. Belezinha. Se eu clicar aqui no rodapé, olha lá. Ele é uma imagem separada aqui do conteúdo. Opa. Então, eu posso deletar o conteúdo. Deletei o conteúdo. Permaneci com o meu rodapé. Olha que beleza. Então, tá tranquilo. Tá beleza. Aqui certinho. Essa área eu quero converter ali em uma área editável. Então, aqui, ó. Eu vou vir e inserir aqui, né. Objetos aqui de layout. Ó, desculpa. Objetos de layout não. Inserir. Onde que tá? Região editável. Objetos de modelo. Região editável. Não objetos de layout. Objetos de modelo. E aqui, ó. Ele vai falar que ele vai converter isso aqui, né. Em um modelo. Ok. Aqui ele pede o nome do modelo. Vou colocar aqui, por exemplo, o nome da região aliás. Vou colocar body, né. Que vai ser o corpo da página. Ok. Poderia ser qualquer nome. Isso aqui não tem nada a ver. Só pra me referenciar como o nome da página. Eu quero que ele alinhe isso aqui na vertical, na parte de cima. Ok. Quero que ele comece com o corpo da página, obviamente, aqui em cima. Que seria o local padrão. E vou salvar isso aqui como modelo. Arquivo. Salvar como modelo. Qual que vai ser o nome desse modelo aqui? Pode ser... É... Meu modelo. Beleza. Sem problemas aqui. Se você quiser jogar uma descrição, pode jogar uma descrição ali pra ele. Salvar. Atualizar. Link sim. Então, ele vai atualizar tudo pra mim. E eu vou ter esse objeto agora como modelo. Isso significa que eu só posso editar, a partir de agora, a região em que eu permaneci como editável. Essas objetos aqui de cima não tem como eu mudar. Mas também não teria mesmo, porque são imagens. Então, eu não vou trabalhar em cima disso aí, aqui no Dreamweaver. Se eu precisar de fazer alguma edição, eu vou fazer, obviamente, essa edição lá no Fireworks. Na próxima aula, então, nós vamos começar a puxar, né. Jogar o conteúdo aqui pra dentro da área do corpo. E aí, então... E aí... E aí...